Oi gente, vou esperar só um pouquinho, entrar algumas pessoas para a gente iniciar o nosso bate-papo. E aí gente, tá bom o áudio? O enquadramento tá bom aí para vocês. Boa noite Marcilene, boa noite Marcilene, seja bem-vinda a outra live. Então vão deixando aí, se vocês estão sabendo da aula 100% gratuita que a gente fez com todo carinho para vocês. Nós pegamos... Tá muito bom o enquadramento, né? Não, mas ali tá. Olha aqui no meu celular. Gente, deixa a gente só ajustar aqui de uma vez por todas, né? Um espaço em cima e um pouco embaixo, agora tá melhor. Não, não. Não, tá acertado com a sua parede aqui em cima. O que é que tá acontecendo dessa vez, né? Elisângela, boa noite, Bibiane, Ana Clara, José, Elionai, Elionai do Nascimento. Dê um nó na minha língua agora. Antônia, Fátima, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo. Não esquecendo de deixar o like. Mais uma vez, né? A esposa tá tonta de tanto você girar esse celular. Tentando achar a melhor forma aqui de enquadrar a gente. Então, gente, vamos ao que interessa, né? Peraí, viu? Só um minuto. Que hoje o negócio tá tenso. Nós pegamos um tema que é muito abordado. Que é muito pedido. Que foi a nossa aula gratuita pra vocês. Então, a gente fez a aula com todo carinho. Completa, perfeita pra vocês. E tá lá já no ar. É só lá conferir no primeiro link da descrição. Tá, gente? Quem não assistiu, vai lá conferir. Vale a pena. Não paga nada. E é sobre colocar viés. Como colocar viés. Como um truquezinho maravilhoso. Pra que o seu viés, o seu decote, não fique sobrando, embebedando. Mal feito, né? Principalmente quando você coloca o viés em uma peça enviesada. A forma que o viés tem que ser cortado. A gente sabe que aquela peça de viés, ela prende na máquina. Mas a gente gosta muito, né? De passar ela solta. Mas se você gosta de passar ela na máquina, por quê? Tem tecidos que deslizam. Tem tecido que eu vou ajustando na mão pra o viés ficar bem passado, bem perfeito. Então, eu gosto de manusear a peça na mão mesmo. E eu faço a aula toda assim. Passando o viés, manuseando na mão. Mas tá bem interessante, bem completa. Não deixam de conferir, tá? E podem ir fazendo as suas perguntinhas. Tirando as suas dúvidas. Que a gente tá aqui pra responder todo mundo. Com aquele carinho especial de sempre, né, Day? A minha irmã... Muita gente dizendo que amou. Que adorou a aula do viés. É porque realmente a gente vê que o pessoal tem bastante dificuldade. E que vem peças com muito defeito, né? Porque ele tira um viés reto. O tecido... O fio reto. Você que tá aí me cortando. Não sei o que é. É, não. Tá desfocada agora. Irrível. O que foi que o Léo fez que dessa vez a gente fez essa palhaçada? Eu não sei, não. Nossa, eu fiquei de boca aberta. De ver o ponto. Não, eu não consigo. O ponto. Eu achei interessante esse número. Não sei, não. Gente, inclusive chegou... Foram quantas blusas da Ana? Pra gente... Quatro. Tem umas quatro blusas lá de uma professora. Cliente da gente. Que é justamente pra ajeitar essa questão do viés. Nas cavas e no decote. Por quê? Essas blusas prontas, como a gente já falou. Elas são passadas de qualquer forma, né? Então, não tá vestindo bem nela. Um lado da cava tá mais apertado que o outro. Quando a pessoa veste, não sente, assim, vestir bem, né? Não vestir. Então, a gente vai ter que arrancar todos os viés. Dar com outro acabamento. Geralmente, a gente usa aquele viés pronto, né? Quando a gente... Não tendo mesmo tecido, lógico. Porque é uma roupa de loja popular. Ela comprou pra usar no batido. Como diz aqui no Nordeste. Eu não sei como é aí. Onde vocês moram. Então, outra coisa é deixar aí nos comentários de onde vocês são. Cada um são. Que a gente gosta de ver. O alcance que a gente tá tendo, né? E vai contando aí as experiências de vocês sobre viés. Se vocês gostam de passar viés. Se vocês odeiam viés. A Fátima tá dos Estados Unidos. Olha que chique. Eita, Fátima. Tô aceitando convite, viu? Eu não entendi, não, o que você falou. Tangara, Serra. Uma hora ele vem pra cá, como agora você tá cansado, já. Deitar pra que lado, assim? Recife, Pernambuco. Bem pertinho da gente. Venha, senhora. Chegue. Olha, Fátima do Nascimento dizendo que aprendeu a costurar com a gente. Muito bem, Fátima. Raquel de São Paulo. Luciana, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Eu não sei nem falar esse nome. Tanguará, eu acho. Mato Grosso, né? M.T. Mato Grosso. Ana Carla Natal. E aí, na cidade de vocês, é muita dificuldade pra achar costureira? Boa? Gente, tem uma amiga da gente que... Quem mora aqui em Maceio sabe. Ela mora no bairro do Binirito Bentes. E ela trouxe... É distante da gente, né? Muito distante. E ela trouxe uns consertos pra gente fazer. E ela disse que lá onde ela mora, não tem uma costureira boa. Ela mandou ajustar uma calça dela. E a costureira foi e deu aquelas pinces. E ela foi lá e disse, dai, pelo amor de Deus, eu tenho essas pinces. Quando eu visto, fica me machucando, né? Porque fica grosseiro, né, gente? E acontece muito isso. Inclusive, hoje, a calça da Silvana, que a minha irmã fabricou, tinha esse ajuste, né? Dada aquelas pinces, bem mal feita, bem prática, que não é nada cômoda. A Nazaré. A Nazaré, sou de Belém do Pará. A Nazaré, um beijo pra você. Um beijo pra Belém do Pará. Não sei quem comentou aqui. Eu nunca tentei passar a peça solta. Deixa eu ver onde. Escrevi o curso ontem. Tô ansiosa pra começar a assistir as aulas. E aí? Tá dando tudo certinho, a Nazaré. Ela disse que ainda não começou a assistir as aulas. Não conseguiu assistir as aulas. Aqui tem muita... Muitas... Parece que você já tem acesso. Eu acabei de perguntar isso. Ô, Nazaré, você não conseguiu acessar as aulas e você não teve tempo pra assistir ainda. Luciana, eu adoro passar com a peça solta. Mas há quem goste dela presa, né? Eu gosto porque eu vou ali ajustando ela, mexendo pra um lado e pro outro. Vai que o viés, às vezes, quer fugir. E eu dou uma prendidinha com a mão e seguro na peça. Eu também, quando vou passando tecidos que é ruim de passar, eu vou puxando a peça pra ela ir dobrando. E vou sentindo com o dedo. Isso tudo é truque, viu, gente? Truque de profissional. Vou sentindo com o dedo no viés, que eu puxei a peça um pouquinho, se tá pegando assim, se eles estão casando o de cima com o de baixo a dobra pra ir passando e pegando os dois, né? Porque quem passa viés sabe que quando a gente passa o viés, às vezes, não pega a parte de baixo, só costurando a de cima. Aí a pessoa tem que tirar tudo de novo pra não fazer remendo na costura, pra não ficar feio, né, gente? Lucinéia, clica em cima do segundo link da descrição e segue lá o passo a passo, que é bem fácil. Matheus, boa noite, sou de Ceará e tenho dificuldade em colocar o viés rebatido pra dentro do decote arredondado. Ah, um bom vídeo também, né? Matheus, vamos fazer aí esse vídeo pra ajudar você e outras pessoas. Porque tem vários acabamentos com o viés, né? A gente passa o viés e deixa. Tem gente que não gosta porque diz que o acabamento só passando o viés fica com cara de pijama. Aí a gente pode passar o viés e rebater ele, dando uma costura, né? Pra o viés ficar pra dentro da peça. Ou então pode passar o viés prendendo ele aberto, depois pés pontar, virar e pés pontar novamente. Tem várias formas pro acabamento ficar bem legal, bem profissional. A gente vai fazer um vídeo explicando as outras formas pra vocês. Luciana, aqui já tem costureira demais, não dá não pra trazer as suas. Vamos distribuir aí pra onde não tem, gente. Ana Carla, se eu não tiver viés pronto e nem tecido, como fazemos? Esse tipo de conserto. Tipo, se não tiver viés pronto, tem uma aula que ensina como cortar o viés pra passar ele perfeito. É tipo, se for uma roupa estampada, você pode pegar uma das cores da estampa e você cortar em um outro tecido. E tem uma coisa bem interessante, gente. Tem roupa que ela é tipo de... de crepe e é passada um outro tipo de tecido. É lógico que tem que... É... Uniformizar um com o outro, né? Tem que ficar legal, né, Dai? Você pode pegar uma blusa de crepe, passar de um tecido de musseline, de viscose, né? contato... Ela não recebeu o link pra acessar. Ah... Ela diz que tem que dizer que manda o convite de quatro horas. Mas que amanhã não vai, ela dá amanhã, mas ela vai dar coisa. Eu perdi o foco do que eu tava falando, né? A Luciana diz que fica lindo, perfeito, que é isso que a gente passa. Legal assistir as aulas É creio, é creio. Janete, você adora assistir as aulas da gente, né? Que bom, isso é muito bom, gente. A gente fica muito feliz. É... Aparecida de Goiânia. Um beijo pra Goiânia. Deixa eu ver... Suzy de Recife. Renil, Conceição, boa noite. Como consertar uma roupa rasgada? Tem como recuperar? Eu sou de Itabaiana. Itabaiana, Sergipe. Sergipe! Já fui a Sergipe. Maravilhosa cidade, adorei. Renil, isso tem dois vídeos ensinando como consertar esses rasgão, esses furos que aparecem muito em roupa. Às vezes o povo rasga sem querer também, né? É, tem... Teve uma causa, inclusive, de um cliente que ele deixou cair o cigarro e queimou na parte do zíper. E eu fui lá e fiz aquele... Aquele jeitinho que eu já fiz um vídeo no canal ensinando, né? De fazer a costurinha bem na beirinha e entretelar pra ficar parecendo uma maçãzinha. Ficou perfeita a calça dele e ele foi embora pro casamento. Fiz isso no vestido de festa semana passada, gente. Apareceu dois consertos desse pra gente fazer. É uma coisa que aparece muito, né? Essa pergunta da Marcela eu vou amar responder. Qual é? Então, a gente prefere pegar por encomenda a sobremedida ou fabricar pra vender? Fabricar pra vender, né, gente? Sem sombra de dúvida, gente. A gente adora pegar os modelos da internet, repassar pro tecido e pendurar lá pra vender. Ai, a gente adora, ama, ama, ama. Pegar aquelas fotos do Pinterest, né? A gente não gosta muito de fazer não sobremedida porque é toda aquela polêmica, né? Que a gente já comentou que tem que tirar modelagem, tem que cortar, tem que dar prova, tem que tirar os ajustes e lá, lá, lá. É aquela, toda aquela aquele processo. Aquela dor de cabeça, né? Quem é Dayana e quem é Dayane? Eita, agora pegou, não? Eu sou... Manda o pessoal comentar aí quem que acha da esquerda e quem é quem é e ver se a galera sabe. Eu vou acertar. quem tem cara quem tem cara de Dayane quem tem cara de Dayane e quem tem cara de Dayana? Mamãe vai acertar, é só... Comenta aí, comenta aí quem é Dayane. Ganha o prêmio quem adivinhar, ela botou. Gente, vocês precisam ver as fotos. Vocês acham a gente parecida agora? Imagina quando a gente era pequena, viu? Teve até um cliente, não foi um cliente que olhou pra tua cara e depois olhou pra minha... Não, foi na academia. Foi na academia. Eu tava no aparelho e ela tava na minha frente. Aí ele olhou pra minha cara e depois se virou assim, olhou pra ela e tomou um susto. Aí olhou de novo e fez... Ai, meu Deus. Foi engraçado, viu? Dayane é de blusa de alcinha. Eita, ela acertou! Lucineia, você acertou, Lucineia. Eu sou a Dayane e ela é a Dayana. Eu chamo ela de Daya e me chamam de Day, né? Mas as clientes, como confundem muito, aí chamam Day 1 e Day 2. Ela sempre foi mais gordinha, né? Aí ela ficou com o Day 2, né? Agora a gente tá no mesmo peso. Mesmo peso. Nenhuma mais nenhuma. Então, gente, não esquece de curtir, tá? Quem não curtiu, curte aí. Ela tá ligada, né? É no curso ou na obra? Eu sempre compro retalhos pra fazer viés. Aparece sempre alguém querendo tirar mangas. Eu tenho uma roupa pra ele ficar melhor. É. Antônia, a gente faz muito isso. A gente tem um gavetão lá que ele é cheio de retalhos. Então, quando chega alguém querendo tirar mangas, é muito prático, é muito bom, porque você vai lá ver um tom que pareça mais, uma estampa que dê pra colocar e a gente tá sempre fazendo isso também. É sempre bom ter mãos retalhos, né? Ai, obrigada, Rodrigo, pelo elogio. Mãos de fadas. Eu acho que é quando a gente nasce com um dom, né? Gente, vamos curtir, vamos dar like. A mais faladeira é a Daiane. Repare mesmo. Não sei por quê. Eu também não tô entendendo esse comentário. Gente, quem tiver dúvida sobre o curso, né? Não tiver conseguindo acessar, né? É só chamar no direct, no direct, no direct, no Instagram, que a gente auxilia, tá? Não se preocupa, é só chamar lá, dá um help que a gente vai ajudar. É, Luciana, essa questão de fazer um pafuzinho no busto, eu sempre resolvo dando uma pince. Geralmente, essas roupas que quando você, ela não tem manga, elas fazem uma sobra assim, né? Se você soltar a lateral e der uma pince, ela sempre aconchega melhor. E às vezes a gente também dá aquela costuradinha e uma aconchegadinha que aí fica top, né? É uma boa dica para uma aula para o YouTube. Então, no curso, a gente ensina como diminuir o vestido longo perfeitamente sem você cometer o erro de deixá-lo em um lado maior que o outro. A gente ensina todos os tipos de barra, barra larga, barra de lenço. Ele é bem completo, ele é bem específico e ele é assim, para quem está realmente querendo fazer concertos com um profissionalismo bastante adequado. Já. Quem assistiu a aula online do Vies, bota aí, eu, para a gente ver quem já assistiu, quem não assistiu. Tem gente, eu já vi alguns comentários aqui dizendo que assisti, achei perfeita, mas eu quero ver quantas pessoas, eu quero um monte de eu, eu, eu. A gente já gostou para eu. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda, chegou atrás lá, não foi? Olha, já tem três eu, Ana Carla, Oi meninas, eu me acusso Antônia. Antônia, você é um amor de pessoa. Eu tenho certeza que a gente tinha muito o que aprender com a Antônia, viu? Porque ela tem uma estrada aí bem grande de costura e a gente nunca sabe de tudo, né gente? Vocês sabem que a gente sempre aprende cada dia. Sempre tem o que aprender, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, um acabamento novo. Então, eu acho que a Antônia aí é um baú, viu? Um baú de segredos. Aqui tem muito assim, é... Marcela, você vai na loja comprar o tecido, aí o vendedor diz, ah, eu faço a sua roupa, aí ele pega, ele cobra um preço, leva para uma costureira, ela faz a roupa e ele que ganha fome em cima. Às vezes não é legal não, viu? Porque as costureiras botam a perder. É. Pedi para vocês fazerem a roupa sem overlock, vocês vão gravar. Sem dar um acabamento no overlock, sendo toda na reta. Toda embutida. Vamos gravar assim. Vamos gravar um para postar. Boa dica. Eu não vi esse pedido, perdão, Michelle. A Nazaré, eu adorei. Ela vai online, ela adorou. Que bom, gente, que bom que vocês estão gostando. Gente, não esquece do like, tem que bater a quantidade de pessoas que está na live, viu? Verdade. Quem mais viu, gente, aula online? Shorts com pouco fundo, tem como aumentar, fica repuxando o fundo. Eu estou para gravar um vídeo para falar sobre fundo de calça, fundo de short, porque muita gente tem dificuldade. Olha só, quando o fundo é muito lá embaixo, você tem como subir ele pelo cois. E quando o fundo é muito curto, que aí você fica ali pegando no sobe, você tem também como descer ele e deixar ele numa altura legal. Para isso, depende muito da largura da peça. Quando ela é muito justa, às vezes não dá, mas quando ela é soltinha, aí é perfeito para poder descer esse fundo. Ah, Michelle, é porque eu só tenho uma reta. Dá para fazer maravilhas com a reta. Olha, Michelle, você vai conseguir fazer tudo com a reta, porque tem os acabamentos perfeitos com viés por dentro, né? Ah, tem, tem, tem. Tem como fazer aquela costura francesa, chinesa, sei lá, como é o nome. Tem como se virar perfeitamente sem overlock, gente. E overlock é mais uma questão de luxo. E malha também, né? É, e malha. Mais para malha também. Mas dá para você fazer short, saia, camisa, tudo na reta sem overlock. Setim italiano. Olha, Antônia disse que fez um vestido de festa no final de semana. Deve ter dado um trabalho desgramado, porque setim já escorrega e esse italiano aí deve ser aquele macarrão com molho que a gente vai chupando assim, olha, não sei como você conseguiu costurar. E geralmente o setim você tem que costurar esticando para ele não ficar com aquele franzido na costura, né, Antônia? Mas isso aí nem precisa dizer que você deve saber, né? Olha, dizer, com a experiência que você tem. Marcela, não grila com isso não. É até, assim, é até bom que Deus diz, né? Dar com a mão sem a outra ver. Então, você fez uma boa ação, tirou ela do aperreio, é, fique tranquila em relação a isso e bola para frente. Ela ganhou mérito, mas Deus está vendo, né? Mas não está vendo, é. Não adianta. Que beijo. É, Michelle, vamos gravar uns vídeos aí sem usar o overlock porque dá para fazer maravilhas com a reta. É, gente. A Antônia, a gente estava ausente porque estava dormindo. Agora, porque eu vou fazer um biquíni para mim viajar amanhã para Fortaleza. Fortaleza, amo Fortaleza, já fui quatro vezes a Fortaleza. Temos bastantes amigos lá. É quente, viu? ou leve roupa fresquinha porque a senhora vai tomar uns quatro banhos por dia. É verdade. Fortaleza, minha gente. Eu acho que... Rodrigo, eu não me mandei um beijo, eu não me posso mandar um beijo para a mãe de mim. Oh, Rodrigo. Ela é nossa. Beijo para sua mãe. Bem, bem gostoso, um beijo bem carinhoso para sua mãe. Se mais sua mãe tem nome não, é o Rodrigo. ela comprou uma calça jeans e a costura do meio das costas está torta. Para ajeitar essa costura, Rodrigo, vai dar um trabalho. Tem que soltar aquelas costuras de ponto corrente, né? E ajeitar o corte. Ainda tem que ver se vai dar nela de novo a calça, né? Porque às vezes quando ajeita o corte diminui o tamanho. É. Antônia, quando a moça vai tirar a calça, vai dar uma calça para a gente. Muito bem, Antônia, quero ver. Ajeita a gente também faz maravilhas. Hoje eu fiz uma calça social. Eu só queria ter tempo de ensinar todo o passo a passo. Uma gente tinha falado, né? Não está mais pegando fabricação, mas essa roupa está lá da cliente já tem um tempão. E aí ela me impressionou. Vai fazer ou vai querer colar para outra pessoa? Não, mulher, calma. Vamos com calma. E aí hoje eu fiz a calça dela, mas ficou linda, perfeita. Pô, Marcela, é complicadinho gravar mais vídeos, viu? Porque a gente já faz um aperto danado, né? Com todo carinho, tentando ensinar assim o mais didático possível e a gente perde muito tempo. Perde não, ganha, né? Porque ganhar o carinho de vocês não tem preço. Essa energia gostosa, né? A gente queria muito tipo só viver de gravar os vídeos, mas por enquanto ainda não. Mas seria ótimo. Já pensou eu passar o dia todinho só gravando para vocês? Clóvis, Clóvis, é a primeira vez que Clóvis vem, né? Boa noite, Clóvis. A gente faz muito isso, principalmente quando a pessoa era bem gordinha, emagreceu, eu sempre faço esse ajuste, eu sempre diminuo as medidas pelo cavalo e é top, viu? Vamos gravar um. Tem que, se for de elástico, tem que soltar o elástico e desmanchar a costura no meio, né? Fazer o recorte, né? Para diminuir. Ele quer diminuir o short, né? Se for a largura, aí você recorta e recostura tudo de novo. Porque consertar é isso, minha gente. É trabalho. A quem odeia, né? É, boa ideia. Vou gravar um vídeo diminuindo o short pelo cavalo. Eu não vou ouvir que alguém falou sobre porque vocês poderiam gravar um dia e você levantaria tipo o Alguém Sabe. O dia inteiro. Não, você tem um estilo tipo o Big Brother Brasil. Mostrando o dia todo da pessoa. É estilo João. Estilo João, é. Boa. Tinha que ter uma pessoa para ficar gravando, né? No caso, tinha que ter uma pessoa para ficar gravando o tempo todo e eu e a minha irmã trabalhando. E as clientes teriam que autorizar a serem gravadas. É porque a gente fica atendendo o tempo todo e tal. Mas é uma boa ideia, viu? Como diminuir a blusa? A gente odeia trabalhar com elastecs. Por quê? Ele fica podre. Ele tem uma vida útil muito curta, né? Eu gosto mais de usar aquele elástico fininho no lugar do elastecs. A fábrica de elastecs que não me escute. A gente não trabalha com elastecs, gente. A gente só trabalha com elástico porque a durabilidade é muito maior, né? E para você passar elastecs você tem que regular muito o ponto da máquina, a bobina. Isso dá muito... Eu não tenho que entender nem trabalha porque daqui a pouco o elastecs parece aquela chicleta e velha ele se foca todinho. Mercedes, beijo. Seja bem-vinda. Primeira vez na Mercedes. Boa noite, Mercedes. Ela é de Minas. O que é cavalo? É o gancho. É o gancho. É porque cada região conhece de uma forma, né? Quero fazer uma calça ladinha e hoje não me ensinou uma geradora para entender bem. Eu tenho uma calça ladinha que eu amava, 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 amava. Mais uma dica para o canal. Boa noite, Camille. Muitos coraçãozinhos de volta, Camille. Para você. Beijo para... Ai, meu Deus. A Dione é? É. A Dione. Ela é do Rio de Janeiro. Beijo, Rio. Me dá louca mais uma inscrita. Seja bem-vinda. Amo os vídeos de vocês. Eu amo os comentários de vocês. a gente responde todos. Amanhã tem vídeo. Amanhã tem vídeo, viu, gente? Não esquece de dar o like de novo. Não adianta a encosta do vídeo. Quase. Transformar o vestido lá no short. Sim, gente. É o último vídeo que foi cortado a barra. O vídeo de amanhã. será a fabricação do short com o resto da barra do vestido da cliente. Que ela pediu para fazer um shortinho de dormir e ficou maravilhoso. Amanhã às nove e meia da noite. Não deixem de conferir e de dar like. Gente, vou dizer uma coisa aqui para vocês que nunca foi comentado. Logo no início quando o canal foi para ser criado, eu e a minha irmã não queria de forma nenhuma porque a gente não gostava de aparecer. Tinha sempre aquele detalhe. Ai, a orelha grande os cabelos assim. Eu sofro bula, hein? Viu? Com a minha orelha. Ai, eu não quero aparecer. Eu não quero gravar. E a gente brigava e ficava sem se falar. E todo o mérito, todo o privilégio vai para o meu cunhado Leandro Rocha que é ele que edita os vídeos. É ele que come o juízo da gente. É uma confusão danada. Toda essa ajuda, todo esse carinho, também ele tem que ter o reconhecimento porque tudo é culpa dele. As lives é culpa dele, os vídeos são culpa dele. A gente, hoje em dia, já não tem tanta dificuldade assim para falar, para interagir, mas ele pega muito no pé da gente, tá, gente? Então, assim, o carinho de vocês é direto com a gente porque é a gente que vocês veem, mas ele está sempre além dos bastidores. Falem isso, falem aquilo. Por isso que a gente fica assim, a gente fica assim, com o olho sambando. Michele, obrigada, linda, é você, meu amor. Então, aí a gente vai gravar, vai anotar todas essas sugestões e vai gravar os vídeos para vocês. Não deixem de deixar o joinha, de assistir a aula do viés. Obrigada, Clóvis. A Michele botou aqui obrigada, cunhada. Meninas, vocês não sabem a confusão que era. Que é, né? Que é ainda, né? Porque, assim, apesar de a gente sermos leoninas, a gente foge do padrão de... De gostar de aparecer. De gostar de aparecer, né? Então, Fátima, você é de onde? É de Maceió? Se for, a gente está ali, ó, no Farol, com o Acomendador Firmo Lopes, sem número. Sem número. Mas do ladinho do sapateiro, de frente a quadrangular. Não é que a Flávia, não é Leandro. Ih, meu Deus, eu aceito o convite para ir para os Estados Unidos. Bora, sim, bora agora. Ou se eu tirar o passaporte e agora? Eu dormi lá na pateira. Então, gente, vamos encerrar aqui a live. A gente ama o carinho de vocês. Adora, gente. Adora responder aos comentários. Se vocês gostam, deem like, compartilhem, ajuda muito a gente. O canal cresce mais rápido. Ah, Carla, desculpa aí. Pelo que, Ana, Carla? Pelo nome que ela errou. Ah, sim. Tá desculpada. Eu erro o nome de todo mundo. Na verdade, eu troco o nome de todo mundo. Fátima, é mais fácil mandar mensagem pelo Instagram, porque a gente não acessa mais o Facebook ou acessa muito pouco, né? Aí é difícil a gente ver. Embora esteja sendo cobrado isso também. É. É de a gente movimentar as nossas redes sociais, que a gente não... Eu, particularmente, não tenho costume, não gosto muito. A Luciana, com todas as dificuldades, ama o Brasil. a Camila, você coloca a capa do vídeo, diga ela que não é o segredo mesmo. Segredo do Leandro, as capas do vídeo. Aí ele faz, veste essa roupa para eu tirar uma foto. ai, meu Deus. Mas é assim mesmo, né? É por causa dele que tudo flui. Também sou. Gente, eu confesso que eu saio, assim, da live massageada de tanto amor de vocês, com as barroquinhas aqui doloridas de rir. De tanto rir. E eu estou falando menos, está vendo? Estou me policiando para ser menos acelerada. Então, gente, falando um pouquinho sobre o curso. Lá tem todas as aulas, todas essas dificuldades que vocês têm. Ai, a barra de lenço teve um aqui que comentou, eu não vou voltar agora porque é muita conversa, mas como é que eu faço para dar aquela barra e ela não ficar repuxando, não ficar torta, não fazer aquelas elevações? Tudo isso a gente ensina lá. Tem vários tipos de zíper, zíper comuns, super invisíveis e pergente de ferro. Quem é da esquerda, sou eu, é? Tem todo, 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 todos os conteúdos. Para quem não tem noção de concerto, para quem já tem, assim, ele é super completo. Se quiserem, clicar no link, dar uma olhadinha, não deixem de ir. Particularmente, eu acho que é um curso que se paga muito fácil com os concertos. Se você nunca trabalhou e você comprar o curso e quiser pagar o curso, com os concertos que você vai pegar, você vai pagar tranquilamente. primeiro curso do Brasil de concerto de roupa, viu? Padrão, fiz. Vamos lá nos despedidos. Bem perfeito. Beijo para vocês. E até a próxima live. Não esqueçam que amanhã tem vídeo. Nove e meia. Nove e meia da noite. Tchau, gente.